Será que o iPhone 8 Plus vale a pena em 2022? Vou te mostrar nesse vídeo. Fala galera, eu sou o Lucas Almeida e sejam bem-vindos a mais um vídeo. Será que o iPhone 8 Plus ainda vale a pena em 2022? Porque querendo ou não, ele é um dos smartphones que tem os anos. A gente tem uns contatos com algumas lojas que vendem smartphones, eu tenho um contato com uma loja que vende somente iPhone, e é muito interessante os dados que eles acabaram me passando, que a cada ano que se passa, isso há uns dois anos atrás, que a gente já traz esses vídeos de iPhones que valem a pena, e a gente fala, ó Lucas, a galera está atrás muito desse modelo de iPhone. E ano passado, um dos iPhones mais buscados foi o iPhone 8 Plus. Esse ano está começando a ser o iPhone X e o iPhone 11, por conta do preço. Mas eu digo o mercado usado. Então o iPhone 8 Plus talvez ainda seja um dos mais buscados agora em 2022. E você que está vendo esse vídeo, você fica assim, caramba, será que é ainda? O stock pode ser tão antigo, ainda durando? Será? Pode ser que sim, e eu te conto o porquê. Esse smartphone vai fazer muito sentido sendo comprado usado, mas já alerto vocês, toma muito cuidado. Esse meu foi usado, é um smartphone usado, porém impecável, sem nenhum detalhe ou avaria, ninguém diz. Então depois que você está usando, perfeito, não tem problema nenhum. Você tirou da caixa, já era. Só que toma muito cuidado na hora de comprar. Vê, tem que ter lugares públicos ou comprar com loja, não vai pagar antes não, toma cuidado pessoal. Então isso é muito importante. Comenta aí como você comprou o celular, se é novo ou usado, ou se você já comprou algum celular usado, ou vendeu o seu, né? Porque aí, vem o celular usado. Bom, vamos lá com o iPhone 8 Plus. Ele tem essa telinha aqui que todo mundo gosta, né? Porque ela é uma tela grande, diferente dos iPhones mais antigos que ele, né? As versões que não são Plus. A gente tem um iPhone 8 normal, 6, 5, acaba sendo muito pequeno. É utilizável, com certeza, mas porém, é muito pequeno a tela. E isso é um grande problema comparando com smartphones normais que a gente tem hoje, que a gente paga, sei lá, às vezes mil reais, mil e quinhentos reais. E a gente já tem essas telas gigantes. E aqui, a gente tem uma tela grande que não dá para reclamar. É uma tela de 5.5 polegadas, IPS, meio que um HD Plus, né? Quase um Full HD. Porém, é uma telinha muito boa, né? A gente tem aqui os controles da Apple. Ele continua sendo um smartphone muito utilizável, com essa tela bem grande. Então, eu não tenho problema algum em utilizar o iPhone 8 Plus. E ele traz algo que todo mundo gosta, que é o leitor digital, né? Pelo menos, eu acho bem mais prático. E é muito bom a gente ter o leitor digital. Como smartphones Android, a gente tem o leitor digital. E acaba tendo também um reconhecimento facial. Face ID funciona muito bem nos iPhones, mas foi aqui que a Apple começou a mudar um pouco. E quando lançou o iPhone 8 Plus, eu preferia muito mais um celular Android. Eu fiz o vídeo dele quando lançou, há muitos anos atrás, aqui para vocês. E cá estou eu de novo, com evolução gigantesca, trazendo mais um vídeo do iPhone 8 Plus. E assim, quando esse smartphone lançou, é muito interessante que eu tinha o iPhone 7. Aí lançou o iPhone 8 Plus, eu peguei o iPhone 8 Plus e depois troquei para o Galaxy S10. Porque não tinha nem como eu usar um smartphone desde naquela época que Android era muito superior. E hoje, eu consigo usar um iPhone dos novos e um Android sem ter nenhuma diferença. Porque a gente não tem mais aquele negócio de personalização, aquele negócio de baixar um monte de coisa fora. Então, acaba sendo bem mais útil o iPhone hoje em dia do que era antigamente, para quem gostava de ter um smartphone raiz e usar de verdade. E aqui, como eu falei para vocês, telinha ok. A gente não tem uma melhor tela de smartphone disponível, mas é uma tela muito boa. Você não vai ver pixels, você não vai ter problema nenhum com essa tela aqui. E se tratando de iPhone, é uma tela muito padrão, que talvez você vai encontrar até no iPhone XR, a mesma tela que você tem no iPhone 8 Plus. No design dele, na lateral, como todos os iPhones, a gente tem aqui a nossa chavinha, que eu acho muito útil para a gente silenciar e colocar no modo com o som aí, que, meu, facilita demais. Só um toquinho ali, já tirou o som, já colocou o som de novo. Na parte de trás, a gente tem aqui apenas as suas câmeras. E, meu, ele é um smartphone bonito demais. Olha só, ele tem só essas duas câmeras aqui, bonitão demais. E, na parte frontal, o nosso leitor digital aqui embaixo, que eu já mostrei para vocês também, que funciona muito, mas muito bem. É só clicar e ele já desbloqueia. E acaba sendo um botão também, né, para usar os apps recentes e para voltar para a tela de início, o que acaba sendo bem prático. Na outra lateral, a gente tem apenas o nosso botão Power e o slot para apenas um chip. Não tem como colocar dois chips nem cartão de memória nesse smartphone. Bom, sabendo disso, o que é que ele roda aqui? Eu comprei o celular, o que eu vou conseguir fazer com ele? E a gente consegue rodar simplesmente qualquer jogo. Você fala assim, poxa, mas roda qualquer jogo? O celular é tão antigo, consegue rodar qualquer jogo? Sim. Não é à toa que o iPhone 6S era simplesmente o smartphone mais barato que existia e mais antigo capaz de rodar Fortnite. E o iPhone 8 Plus continua com esse legado. Ele roda simplesmente qualquer jogo com tranquilidade. Eu vou abrir o pub aqui com vocês. Ele não estava aberto. E esse smartphone é que a gente se quiser. A gente tem 3 GB de RAM, esse modelo meu 64 de armazenamento, mas a gente tem mais armazenamento em outros modelos. E o único problema aqui acaba sendo o armazenamento, né? Porque a gente não consegue colocar um cartão de memória. Então, vai chegar uma hora que a gente vai encher de fotos, vídeos, jogos e não tem o que fazer, a não ser trocar de celular. Então, a solução é pegar um com bastante armazenamento. Eu acho que vai ser o que vai mais fazer sentido. Eu preciso pular esse trailer aqui porque a gente quer entrar numa partida. Não, fica vendo o trailer que eu quero mostrar é funcionando. Vamos iniciar o jogo, rapaz. E olha só, rapidão. Ele é muito rápido, talvez mais rápido que smartphones Android que custem muito mais do que ele e sejam mais novos. Então, isso é muito legal da Apple. O processador que a gente tem aqui é da própria Apple. O A11 é um processador antigo, mas porém muito bom que ainda dá conta de rodar tudo. Imagina que esse celular aqui, ele é 2 anos ou 3 anos mais novo do que um iPhone 6S e o iPhone 6S que é mais antigo consegue rodar todos os jogos. Então, imagina que esse daqui, após 3 anos ainda vai rodar tudo, seria mais ou menos essa lógica. Nem eu entendi direito, mas acho que seria mais ou menos isso. E olha só, a gente consegue rodar de boa, não tem erro. Vamos pular, viu? Chegou aqui no avião, na verdade a gente não precisaria nem jogar porque realmente reconhece o mapa, queda de frame, a gente não vai travar. Se a gente sair, voltou extremamente rápido. Às vezes nem alguns smartphones Android conseguem fazer isso. Vamos só pular um pouco aqui, mas, meu, olha esse molejo. Tá no plumo, rapaz. Tá liso, tá reto, tá filé. Olha o time pulando, time, perdoa. Então, quanto a hardware, ok, passou no teste. Eu não consigo nem dizer para vocês quanto tempo vai durar esse smartphone. A gente pega os celulares bem mais antigos e ainda duram tranquilamente. Meu, você consegue fazer tudo. Se a gente tem uma tela legal, se a gente tem uma construção bacana no smartphone, a gente tem uma tela legal, interessante, a gente tem um processador para rodar tudo. O que falta nesse smartphone? Ele também conta com carregamento sem fio, ou seja, a gente colocar uma base sem fio, ele vai carregar. Eu não vou colocar esse porque é usado, pode ser trocado a tela ou a bateria ou alguma coisa. Eu não vou colocar ele na água. Mas se, por ventura, caia na água o seu, provavelmente ele não vai quebrar, o que é muito, muito bom. Ele também tem NFC para a gente fazer pagamentos para aproximação. É realmente um smartphone muito, muito completo. Um ponto aqui é a bateria. Talvez não aguente ainda o dia todo, mas uma bateria maior, porque é meu smartphone maior e tem mais espaço para ter uma bateria. A bateria dele tem 2.675 mAh e uma dica bem legal, você em ajustes, você vai em bateria, saúde da bateria e o meu é novo. Essa bateria foi trocada, porque quando ele foi lançado, provavelmente a saúde da bateria vai caindo. Se eu pegar aqui o iPhone que eu tenho aqui, o iPhone 13 Pro, vamos ver lá a bateria dele como é que está. Saúde da bateria, já é uma bateria que está 99%, ele é um smartphone bem mais novo. Então a bateria realmente acaba caindo a saúde da bateria, tenta pegar um se você for comprar usado. Para cima de 80%, 85% a bateria ainda vai aguentar em um bom período. Se você usar moderado, capaz que dure até um dia aí, isso é bom. Aí a única coisa que falta, as câmeras, que ainda surpreende muita gente. Se a gente comparar com o Galaxy A32, Redmi Note 11 ou smartphones até mais caros, principalmente Samsung, Motorola, a gente consegue ter fotos incríveis aqui com o iPhone 8 Plus. E outro ponto legal aqui, se a gente abrir a câmera, a gente já tem o modo retrato, a gente consegue gravar vídeos em 4K com uma estabilização incrível, que é muito bom. E vamos ver agora algumas fotos tiradas aí com o iPhone 8 Plus. E a câmera principal dele tem 12 megapixels, ele tem duas câmeras, a frontal tem 7. E a câmera traseira dele, a gente tem duas câmeras de 12 megapixels, né? Uma lente e a telephoto junto com o modo retrato e outro sensor é o principal. Aí ele grava vídeos em 4K e tem solares que acabam sendo lançados mais novos e nem gravam vídeos em 4K, alguns androids que são intermediários. A câmera frontal tem 7.2 megapixels, ele foi destaque no Dexon Marks quando ele foi lançado. Então assim, é uma câmera interessante, por mais que os tempos passaram, ele era um top de linha. Ele era tipo, já foi considerado por muitos dos melhores smartphones do mundo. Tipo, quando ele foi lançado, era tipo o top do momento. Imagina você ter um top do momento, só que alguns anos depois ele continua sendo muito bom e muita coisa como ele é, e isso é muito legal também. Bom pessoal, tô gravando com a câmera dele e, meu, imagina isso aqui. Olha só essa câmera, vou virar aqui pra mim. Tô gravando com a câmera traseira em 4K, olha a estabilização disso. É uma câmera de um celular de 4 anos atrás. Você tem noção que é 4 anos? A maioria dos celulares intermediários não duram 4 anos. Então, meu, isso aqui é um start de 4 anos atrás que eu vou te entregar essa qualidade de imagem e a maior vantagem vai ser pra quem usa o Instagram, né? Pra quem trabalha com o Instagram. Se a gente tá já tendo essa qualidade aqui no vídeo, no Instagram a gente tem uma qualidade basicamente igual, o que é muito bom. Se tem uma loja, enfim, gosta de tirar foto pro Instagram e fazer stories, vai ser muito bom pra você. Olha aí, top demais. Espero que vocês tenham gostado aí do vídeo. Comentem o que vocês acharam e toma muito cuidado na hora de comprar, mas eu vou ver se eu consigo algum link de algum lugar que tenha ele aí na descrição pra vender com preço interessante. Então, assim, a faixa de preço legal dele é, sei lá, pagar menos de 2 mil reais. Seria um preço muito, muito interessante mesmo. Deixa o like, se inscreve no canal. E é isso aí, galera. Valeu! E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.